Música O grupo pernambucano Divep inaugurou em Natal mais uma concessionária Ford, a primeira do conglomerado a atuar no segmento de automóveis. Desde 2002, a Divep opera com caminhões em cinco distribuidores Ford, em Pernambuco e São Paulo, além de atuar nos ramos de máquinas, transportes e revendas multimarcas. A gente está trazendo para a cidade um novo conceito em Ford. Temos hoje aqui aproximadamente 900 metros quadrados de enxogum, totalmente climatizado. Esse prédio hoje tem uma área construída de quase 6 mil metros quadrados. Temos uma oficina de 1.500 metros quadrados, um estoque de peças de 1.000 metros quadrados. Viemos para mostrar a Natal uma grande marca e uma grande assistência e uma flexibilidade comercial imensa que o grupo é acostumado já a fazer com todos os seus clientes. Natal é uma cidade que está crescendo muito, como todo o Nordeste está. Nós começamos nossas atividades aqui em 1980 e era até, sei lá, eu adoro tanto Natal, gosto tanto de Natal. Natal, em outras palavras, foi quem me deu minha primeira camisa. Então era até uma injustiça de minha parte, tendo um vinho para Natal, abrir uma folha de Natal, não abrir aproveitando esse grande momento que vive a economia brasileira. A inauguração da DVEP Automóveis em Natal tem também um significado especial. Marca os 10 anos do grupo na bandeira Ford. Por isso, o diretor de vendas e marketing da Ford, Jorge Schir, viu conferir de perto a nova estrutura em Natal. Esse evento hoje, para mim, tem um significado muito especial. Há um ano atrás, nós verificamos o crescimento da cidade de Natal, a demanda crescente das pessoas, dos consumidores aqui dentro. Procuramos o grupo Melo, o Cláudio, o João Paulo, toda a família e conversamos com eles sobre esses novos investimentos e eles, hoje, um ano depois, entregam essa, uma das distribuidoras mais bonitas que nós temos hoje no Brasil. A governadora do estado do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini, também compareceu ao evento. Eu tenho certeza que esse empreendimento vai contribuir com o desenvolvimento, com a geração de oportunidades, trazendo, inclusive, divisas para o nosso estado. É muito bem-vindo e nós queremos convidar todos que venham conhecer. O investimento feito pelo grupo de VEP não poupou esforços, tanto que a nova concessionária é a primeira do Nordeste a adotar o novo padrão visual da marca, conhecido como Trustmark, inovações com foco no cliente. Esse modelo é todo um padrão de layout, um layout estilo americano e também toda a logística interna. De olho no crescimento do mercado nordestino, a Ford aposta em um ano extremamente forte na região para a marca. Nós temos investimentos muito altos aqui no Nordeste, nós temos uma planta hoje em Camaçari, na Bahia. Para você ter uma ideia, nós temos 1.200 engenheiros colocados, responsáveis por alguns projetos mundiais hoje, aqui no Nordeste. Então o Nordeste já há muitos anos tem sido para a Ford, assim, não só um desafio, mas um local muito acolhedor e onde a gente tem procurado concentrar os nossos investimentos por conta do crescimento que a gente prevê realmente para o futuro aqui dentro. Além disso, 2012 é um ano intenso para a Ford, quando o assunto é lançamentos. A gente já vem modernizando a nossa linha fortemente desde o ano passado e para o futuro os clientes vão começar a ver o resultado dos 4,5 bilhões de investimentos que nós anunciamos, com a modernização, a globalização de toda a nossa linha de produtos. Esse ano, que não é novidade para ninguém, vai vir um novo export no final do primeiro semestre e a nova ranja no início do segundo semestre. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que nos próximos dois anos vão ser lançados 13 novos produtos. Não é facelift, são 13 novos produtos, 13 novos carros. Por enquanto, vale a expectativa e esperar por mais novidades.